Senhores, para ser militar é muito fácil. Cabelo cortado, barba feita, manter o bote engraxado e saber apenas cinco letrinhas. O-B-D-C. Oxente, sargento, o senhor disse quatro letras. O senhor é matemático? Não. Vinte flexões para oxigênio. Não, é porque eu... Trinta! Voltando, senhores. Um. Zero também é número, guerreiro. Zero. Três. Voltando, senhores. Quatro. Queria saber o que os senhores almejam após formado. Sargento, eu queria ser caveira. Eu acho que eu posso ajudar o senhor nisso aí, guerreiro. O jeito mais rápido do senhor virar caveira é esse aí. Está vendo o guerreiro aqui ao seu lado? Pediu a mesma coisa no curso passado e conseguiu. Virou caveira, está aí. Vamos aguardar o senhor virar caveira. Termina de enterrar o guerreiro aí. E aí E aí E aí